Nossa spike no chão. Espereça. Espereça. Não aumenta. Minhação mínimo. Quatro mortos. Ah, o clube tava a metade. Inseto. Inseto. Volt pronto. Eles vão temer. Você jamais se prepare pra uma radiante. O vídeo que eu postei no YouTube foi nele, eu acho. Mas ainda assim é um mapa que eu preciso jogar. Verdura, caminho. Nosso spike no chão. Spike no chão. Espereça. Morri com a smoke aberta. Você acabou de terminar o ataque. Não aumenta. Minhação mínimo. Quatro mortos. É isso que eu falo. É isso que eu falo. É sobre isso, tá ligado? Essa smoke barriguda. Morro. Eu vou jogar pra trás daqui. Vai cochilar. Costa, costa, costa. Escaita a costa. Caramba. 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 Esse homemzão tava de mira comigo, viado. Ah, o clube tava a metade. Tem costa. Tem costa. Tem costa. Com o Zill? Atualmente não, irmão. Eu tô focado em aprender a jogar o jogo primeiro, tá ligado? Tô preocupado com ela. Preocupado em aprender o game, mano. Cortando a visão. Cortando a visão. Na última. Tomando a visão. Mostra aí, você. O que eu consigo ficar a fengal aqui, mano? Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Finalizei. e querem ficar olha isso muito bem isso eu vou ter amarelo que eu já amarela gente 40 dela cara eu imaginei esse moleque ali mas não mirei velho queria passar por um lado mano que que eu sou tão burro gente caralho mano sei lá eu faço faço parecer difícil cara para isso eu passei com o pessoal que tem amarelo o cara vai de lado também não sei lá eu ouvi que o cara dá show que já tinha dois smoke eu sei que o cara é burro que o cara vai abrir eu imaginei ele amarelo é só o para-meira né mano e tem mais um metal tem mais um metal clove metal e eu vou sair ficar com esse pai aqui mano você já se divertiram minha vez oi oi inimigo do meio inseto pute pronto eles vão temer você jamais se prepare para uma radiante یں depois tá você vai gostar você está brincando eu estou brincando dei recursos trail jul eu não sei Vê, velho, todos os caras não me empinam assim, mano. Caralho, mané. Eu queria muito bater cabeça aqui, tá ligado? Tipo, parar a mira, matar um aqui, ó. Tá ligado? Tinha que voltar, velho. Eu queria muito fazer isso, mas... Foda-se, eu vou fazer isso. Tô confiante, eu fui. Tô confiante, eu fui. Foda-se. Spike no chão, alto. Mágoa, não tem a visão. Eles vão temer. Não se mete comigo. Ah, piscina. Essa é ruim, inimigo. Pô, mim, me dá um pezinho aqui, malandro. Aqui, aqui. Não. Agacha aqui, dá uma mamada, tá ligado? Caralho, é aqui, é aqui, malandro. Cortando a mira. Tá ligado? Hum, fiz merda. Fiz muita merda. Ele é fotógrafo, viado. Ele é fotógrafo. Tipo assim, mano, os caras enrolou muito ali pra entrar, tá ligado? Entrou, tipo assim, a Sky entrou rapidão aqui, que eu me preocupei com a Jet. Só que o homem conseguiu matar a Jet, o Chamber passou no TP e tinha a Sky aqui. Aí, tipo, e eu tava aqui, assim, de mira, manja. Eu acho que eu tava aqui, ou aqui de mira, um bagulho assim. Aí, o que que eu fiz? Eu matei o Chamber rápido e peguei TP pra cá, só que os caras não tinham ruchado ainda. Senão esse cara ia me matar a costa, manja. Aí eu fiquei preocupadão, velho. Joguei mal, sei lá. Falta a posição, tá ligado? Tava vindo o B, viraram o B. Que decepção. Vou bagar aí. Ó, o Clover tá plantando e o Jet tá no ar. O Clover tá no bomb, vira o bomb. Quem tá bravo aqui, mano? Vem, seu bosta. Ó, tá. Ó, o Cypher tá bravo, mano. Tô calmo. É duas horas da manhã, mano. Tem pra quem tá bravo? É só bater uma e dormir. Mano, eu não ouvi a voz do Cypher a partida inteira. De quem que cês tão falando, velho? Calma aí, Cypher. Não precisa gritar não, velho. Ó, para de me xingar aí, Cypher. Pô, mano. Sou teu amigo, velho. Mano, como é que tá bravo, velho? Ah, coé, cara. Esse cara marola. Spike no chão. Cara, esse cara marola muito, cara. É só esperar o jogo, ó, galerinha. Último jogador vivo. Voltei. Parece que é o mesmo. Eles vão ceder. Último jogador vivo. Cara, eles não falam de tem, viado. Eles não falam de tem. Os caras morrem e não avisam, velho. É, B, B, B. Ah, tomou HS. Qual foi? Clove 105. Cara, como é que eu dou HS de Vandal e não mato? Aí, aí, aí. E agora eu chutei, viado. Dá papo reto, mano. Como é que o cara toma HS e não morre, mano? Vandal? Tá, show. Tu varou o quê? Pelo amor de Deus. Então, mano. Por isso que eu chutei, velho. Tipo, não tem se... Não tem lógica. Eu tava de peitão aberto, tá ligado? Esse cara é tudo pratinho, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.